Biscoito Proteico de Chocolate é a receita que você vai aprender a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rô e sou dos fundadores aqui do canal do site do Sr. Tanquinho. E hoje quero te ensinar a fazer essa receita super fácil de apenas dois ingredientes de bolacha de chocolate, biscoito de chocolate, que fica muito crocante e é muito proteico também. E só leva dois ingredientes, como eu falei, é muito fácil. Então fica comigo até o final para ir dando dicas ao longo da receita, você não perder nada. E também já se inscreve no canal, deixa seu like se você gosta de receitas super fáceis assim e se você se interessa por low carb, cetogênica, jejum e estilo de vida saudável. Pode ter certeza que essa receita vai muito bem na sua dieta low carb ou cetogênica. Vamos para ela. Então tudo que a gente vai precisar para essa receita é de dois scoops de whey protein, que dá cerca de 60 gramas mais ou menos, e uma colher de cacau em pó. Além disso, a gente vai colocar um pouquinho de água, cerca de 40 a 50 ml. E aí você vai misturar bem até ficar com a consistência mais ou menos parecida com essa. Você pode ver que fica bem consistente, tá bom? Fica mesmo uma pasta de whey protein com cacau em pó. Aí a gente, quando estiver nesse ponto, vai distribuir em cima de uma forma ou de um prato untado com óleo de coco. E você vai ver que os biscoitos vão automaticamente, quando você for pôndo as gotas da mistura, os biscoitos vão ter um formato redondo ou muito próximo a isso. Desse jeito, vai ficar no prato. Aí você vai levar ao forno micro-ondas por cerca de 1 minuto e 45 até 2 minutos e 15. Vai dando uma olhadinha. Se o biscoito ficar um pouquinho mais grosso, vai ficar um pouquinho mais de tempo. Se ficar mais fino, um pouquinho menos. Também depende da potência do seu forno micro-ondas. Aí você tira do micro-ondas, espera um pouquinho, e ele vai ficar bem crocante, que nem os que eu tenho aqui. Como você vê, essa receita é ridícula de fácil. Nem vou colocar os macronutrientes na descrição, porque ela é praticamente só proteína. Claro que a qualidade da receita também vai depender da sua qualidade, do ingrediente que você usar. Então, se você usar um whey de qualidade, um cacau em pó de qualidade, sua receita vai ficar com mais qualidade. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você adquirir, cacau em pó é pra você adquirir whey protein de chocolate com qualidade. Claro que você pode usar outro sabor de whey protein pra fazer a sua bolacha, só que eu não garanto que vai ficar tão bom, afinal o cacau combina muito bem com o whey de chocolate. E se você gosta de receitas super fáceis assim, então eu recomendo que conheça o nosso livro físico de receitas, 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Todas as receitas aqui no nosso livro contam com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos por porção, e tem receitas também pra todas as horas. Tem receita de café da manhã, almoço, jantar, tem receita de sobremesa, de molhos, de drinks, de acompanhamentos, de biscoitos, bolos, pães, cheesecake. Você vai achar muita, muita receita boa no nosso livro. Ele tá com frete grátis no link da descrição. Então, toca no link da descrição e adquira o seu. Se não quiser o livro físico, você pode adquirir o livro na versão digital. Também tá disponível pra você que não mora no Brasil, pra você que não quer livro físico na sua casa. Tendo dito tudo isso, vou provar agora um biscoitinho desses aqui. Vou até chegar perto pra você ver a crocância que ele fica. Uma outra dica é consumir o seu biscoito com um iogurte, dois ingredientes. Vai ficar ainda mais gostoso. Ficou realmente ótimo, muito gostoso, muito crocante e melhor de tudo, muito proteico. Essa é uma receita que, apesar de ser doce, é praticamente liberada na sua dieta. Vai te ajudar aí com as proteínas do dia e vai te ajudar a dar um sabor e uma variedade a mais na sua dieta. Se você quer mais sabor, mais variedade, pra ajudar na aderência a longo prazo da sua dieta low carb ou cetogênica, então, compra o nosso livro físico, você vai adorar as receitas, e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Inclusive, tem um vídeo aqui do lado que você vai gostar muito de assistir, e tem a foto minha e do guia ali no canto da tela, pra você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos pelo menos duas vezes por mês, a gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!